O presidente Bolsonaro já foi chamado de Bolsonaro quando ele incendiava o ódio no nosso país. Jogava brasileiros contra brasileiros, era racista, homofóbico, discriminava índios, quilombolas, etc. Mas agora ele é reconhecido como Bolsonaro pelos incêndios na Amazônia, no Pantanal, porque ele se alia a grileiros, a madeireiros, ao garimpo ilegal, ele incentiva o incêndio das nossas reservas naturais. E agora ele confirma, ele confirma com o desprezo aos manguezais. É por isto, é por isto e por outras razões que não há outra alternativa em chamar o nosso presidente de Jair Bolsonaro. Pelo incêndio das nossas riquezas naturais, a nossa fauna e a nossa flora. Bolsonaro, presidente do Brasil.